Música Baguncei a divisão, esparramei Peguei sua opinião, um, dois, pisei Se der palpitação não dá nada, conta até três Me grita, bela, caia, cala, que samba no bus Se quiser, confira e vem cá pra ver se aguenta Miro muito bem enquanto você tenta Enquanto mamacita fala, vagabundo senta Mamacita fala, vagabundo senta Depois pra lá me tocar, não adianta fingir Vai ter que se misturar ou se bater de frente Periga cair Já que é pra tombar, tombei Bang, bang Já que é pra tombar, tombei Bang, bang Se apoge meu recado, então bota esse som no talo Mas vem sem cantar de galo que eu não vou admitir Faça o que eu falo, se tiver tão complicado É porque não tá preparado, se retire, pode ir Causando um tombamento Também tô carregada de argumento Seu discurso não convence, só lamento Segura a onda, senão fica ao relento Depois pra lá me tocar, não adianta fugir Vai ter que se misturar ou se bater de frente Periga cair Já que é pra tombar, tombei Bang, bang Já que é pra tombar, tombei Bang, bang Já falou que é no meu tempo As minhas regras vão te causar um efeito É quando eu quero se conforme é desse jeito Se quer falar comigo, então fala direito Fala direito, é no meu tempo As minhas regras vão te causar um efeito É quando eu quero se conforme é desse jeito Se quer falar comigo, então fala direito Fala direito Depois pra lá me tocar, não adianta fugir Vai ter que se misturar ou se bater de frente Periga cair Já que é pra tombar, tombei Bang, bang Já que é pra tombar, tombei Bang, bang Bang, bang Come on, come on Come on, come on Come on, come on Come on, come on Come on Am, go